Música Oi gente, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazerem esse look da Emily Osment no clipe Let's Be Friends que é um look assim muito legal, muito... mas que é super fácil de fazer, basicamente usa só uma sombra não esqueça de avaliar esse vídeo, deixa um joinha, comentário, se inscreva no canal se você quer aprender a fazer esse look, continue assistindo então eu vou começar aplicando um primer que vai ser aquele potencializador do Boticário em todo lugar que eu pretendo aplicar a sombra isso quer dizer que se você pretende aplicar a sombra aqui embaixo, o ideal é que você aplique o primer aqui embaixo também então eu vou começar desenhando as bordas de onde até onde o preto vai ir então eu vou pegar a minha sombra preta da Vult, que é a cor número 5 e eu vou começar a delimitar aqui embaixo então eu vou começar, ó, vocês podem ver que eu tenho uma linha embaixo e uma linha em cima que integra a sombra então eu vou fazer essa linha de baixo primeiro assim, ó vou começar pintando aqui com a sombra preta daí tem que ficar mais ou menos na mesma direção essa linha de baixo, né? e daí eu vou até o comecinho do olho e eu vou puxar esse rabinho pra baixo é mais ou menos aqui, ó daí agora eu vou fazer essa segunda linha, que é a de cima, que vai integrar na sombra que é... você deixa um espacinho, mais ou menos e começa a desenhar ela daí feito isso, você começa a puxar ela pra dentro mais ou menos assim, não precisa ficar nada muito certinho, não daí você vai pegar um pincelzinho pra gente começar a aplicar a sombra de preferência um durinho, mais ou menos parecido com esse aqui e a gente vai começar a aplicar essa mesma sombra da Vult em toda a pálpebra em toda essa marcação que a gente fez com essas sombras pretas daí agora é a hora que a gente tem que olhar na frente pro espelho e ver o que que tá errado, o que que tá diferente e o que que não está porque a gente vai começar a limpar os nossos erros então, ó, eu sei que aqui ficou bem mais alto do que esse lado então eu vou pegar um cotonetezinho com demaquilante e eu vou começar a limpar e aí eu vou com um pincelzinho de detalhe, um pequenininho esse aqui é um Sigma E30 e eu vou esfumando a bordinha desse preto pra criar um degradê a NYX, a NYX, ela tem um trio que chama Ultra Chic que vem essas três sombras a sombra do meio é um branco com fundo perolado e essa que eu vou usar aqui embaixo da minha sobrancelha mas eu não sei o nome dela no unitário, ok? daí eu vou dar uma misturadinha com preto pra criar o degradê e agora eu vou vir com o meu delineador preto líquido que é aquele da Costal Scent, do eBay esse daqui com o meu pincel chanfrado que eu tava usando pra aplicar sombra antes e eu vou começar a delinear esse look ela delineia tanto em cima, rente a linha dos cílios, quanto embaixo vou começar por cima e eu vou vir com o pincelzinho da Tigre mesmo aquele número zero pra fazer esse detalhe e eu vou continuar com o pincelzinho chanfrado porque a gente vai ter que puxar aqui daí ó, ficou muito mais grosso que no outro lado aí eu vou vir com o cotonete e eu vou limpando essa linha daí agora ela tá usando um glitter prateado aqui onde eu coloquei, no canto interno e aqui e o glitter prateado que eu vou usar é esse aqui da Jessie's Girl que ele já vem com o aplicador e com colinha e é maravilhoso mas você pode fazer isso com o cotonete você vai pegar um pouquinho de, por exemplo, potencializador de sombra no cotonete você mergulha no glitter e você vem aplicando aqui, ok? agora eu vou finalizar o look com máscara e a gente já volta pra fazer o resto do rosto daí pro resto do rosto pro blush eu vou usar esse blush aqui que é da Bridget's Boutique que é o Marble Blush da Second Love e ele é o Terra Cota todos os links de tudo que eu usei tá aqui embaixo e o que ela usa é mesmo é tipo um mineralized tipo esse daqui que eu tô usando ele é pouca cor mas ele deixa um glowzinho um brilhozinho bem bacana bem bonito e acho que esse produto aqui é ótimo e imita muito bem o mineralized e para os lábios eu vou usar o Blanket da MAC com o gloss da Avon daquela 24 quilates e eu vou aplicar e já volto pra mostrar pra vocês o resultado então gente, esse é o meu look da Emily Osment espero que vocês tenham gostado foi pedido de uma leitora então eu espero que a minha leitora que me pediu tenha gostado do look e que vocês tenham aprendido a fazer então se você gostou desse look me dá um joinha se inscreva no meu canal continue sempre aqui no canal porque a gente tá sempre com promoções, sorteios e outras coisas legais deixem seus comentários e sugestões aqui embaixo e eu vejo vocês numa próxima oportunidade tchau 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 tchau